Você, como eu, gosta de fazer o viés à máquina por falta de tempo, mas não gosta muito do acabamento que ele fica na parte de trás? Então, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar todas as dicas de como fazer um viés descomplicado e mais prático pra fazer. Ok? Meu nome é Dulce Guiar, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, eu vou te dar algumas dicas de como fazer o viés à máquina, melhorando, assim, o custo-benefício da sua peça e também facilitando no dia a dia pra quem não tem muito tempo de fazer à mão. Para baixar o custo da minha peça, eu acabo optando por fazer o viés à máquina. Mas, para melhorar o acabamento que fica aqui atrás da peça, eu resolvi gravar um vídeo pra te dar algumas dicas de como fazer uma peça impecável. Então, se você gostou dessa dica, curta e compartilha esse vídeo, assim você me ajuda a divulgar o canal. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça, se inscreva já, porque nos próximos vídeos tem mais dicas. Ok? Então, vamos lá pra minha dica? Eu vou começar te mostrando, então, eu já fiz um viés. Eu vou deixar aqui em cima no card, alguns links de dicas de viés pra você chegar nesse estágio. Então, você vai cortar, eu gosto de fazer viés de 5 cm, e aqui na dobra, de 1 cm. Então, eu já cortei o meu viés de 5, já costurei ele aqui nesse trabalho que eu tenho. E agora, eu vou te dar a dica, então, de como fazer o acabamento com a costura perfeita, pra quem não gosta de fazer o viés com acabamento à mão. Então, pra fazer esse acabamento também, eu gosto sempre de usar, costurar o viés, então, pela parte da frente do trabalho, ou no caso do direito. Então, eu costurei ele aqui na parte da frente, e agora, então, eu vou virar ele todo pra parte de trás do trabalho. E vou começar, então, aqui, a fazer a dobra. Se você gosta, eu tenho um vídeo ensinando também a fazer esse viés duplo, já sem essa dobra. Que, então, a gente faria ele com 7,5 cm. Nesse caso aqui, eu tô fazendo ele com 5 cm. E eu começo dobrando ele bem rente com o tecido. E dobro mais uma vez. Sempre tampando a minha costura. Então, eu vou colocar ele bem rente com a costura. Você pode usar um alfinete. Eu gosto de colocar os clips. Então, eu vou colocando sempre, tampando, bem em cima, bem rente com a costura. E vou fazer isso em todo o trabalho. E quando chega aqui no canto, você tem duas formas de fazer. Eu vou te mostrar depois, ali na máquina, eu vou estar costurando com um calcador de costura invisível. Como eu vou costurar com esse calcador de costura invisível, eu tenho que costurar por esse lado aqui. Porque a abertura dele é pra esse lado. Mas, se você não tiver esse calcador, você pode fazer também com o pé. Vou te mostrar depois, ali, por esse lado aqui. Como eu vou costurar com esse pé, essa dobra precisa ser diferente. Então, eu vou fazer a mesma dobra de quando eu faço com viés à mão. Se eu for fazer sem esse calcador, eu vou dobrar da seguinte forma. Eu vou dobrar para a direita e depois pra esquerda. Com esse calcador, eu vou dobrar para cima e para baixo. Assim, dessa forma, eu também faço o viés à mão. Porque eu vou costurando por aqui, quando chega aqui, eu emendo ali e vou pra lá. Então, eu faço da mesma forma que eu vou fazer à mão, eu faço pra fazer com esse calcador. Então, eu vou dobrar ele todo nesse sentido, seguindo aqui. E quando chega aqui no final, dobro, dobro pra cima e depois dobro pra baixo. Então, eu vou fazer assim, em toda a extensão. E depois, eu vou lá na máquina te mostrar, então, a parte da costura. Então, dobro pra cima e desço. E aqui, sempre tentando alinhar, pra que cubra somente a costura, pra que ele não fique muito grande aqui na parte de trás. Então, eu coloquei todos os clipes. Agora, eu vou ali na máquina e vou te mostrar, então, como eu faço a costura. Então, se você tem esse calcador, você pode usar ele com essa barrinha como guia. Caso você não tenha, você pode, então, se adequar com o calcador que você tem. Se você tem esses com a abertura, você vai posicionar o calcador com essa abertura bem rente com o tecido, com a dobra do tecido. E você vai seguindo a abertura, sempre rente com a dobra do tecido. E você coloca a agulha, então, um pouquinho pro lado. No caso, quem pode mexer a agulha, coloca a agulha bem na posição, bem pertinho. Eu gosto, na realidade, de costurar ele aproximadamente 2 milímetros da borda. Mas, fica a critério de cada um. Como eu quero te dar a dica de usar, porque a maioria das máquinas já vem esse calcador. Mas, pra fazer com que a costura fique bem rente, eu gosto, então, de fazer por esse lado. É um pouco mais difícil costurar desse lado, mas eu acho que a costura fica mais rente e fica mais retinha. Eu jogo a agulha totalmente pra esquerda, que também, pra quem não tem essas máquinas que conseguem mudar aos poucos a agulha, que só muda ou pra esquerda ou pra direita, fica mais fácil usar dessa forma. Então, joga a agulha totalmente pra esquerda, e eu começo costurando bem, depois você vai ver, bem na pontinha, bem rente com a dobra. E vou sempre seguindo a chapinha, rente com a dobra. Eu gosto também de aumentar o ponto pra 3,5, pra não ficar um ponto muito pequeno. E vou seguindo, então, sempre a dobra do viés. Então, aquela dobra que eu te mostrei, dobra pra cima e depois pra baixo, ele serve pra quê? Pra quando você chega aqui, ele não dobre o tecido e fique dobrado na parte de baixo. Então, se você tivesse dobrado do outro, da outra forma, ó, eu vou virar aqui pra você ver, o que que pode acontecer? Quando você vem costurando, isso aqui pode arrebitar, e você não conseguir costurar, ou então, ficar dobrado na parte de baixo. Então, por isso que o ideal é que você dobre primeiro pra cima e depois pra baixo, pra ele fazer essa dobra correta, e que fique, então, o viés que você vem seguindo por cima desse que você vai seguir agora. E quando chegar bem aqui na dobrinha, eu vou virar, agora eu dobro pra cá, e eu tenho que conferir, então, se agora ele vai seguir bem reto, ó. Então, ele está a chapinha bem rente com a dobra. Se não estiver, você pode levantar um pontinho e ajustar. E vou seguindo, então, até o final. Então, ele fica assim, olha só, bem retinho, então. E na parte de trás, ele também fica bem retinho. Sendo que você precisa, então, fazer a dobra bem certinho em cima da costura. E aí, eu acho que ele fica um acabamento bem legal pra quem não tem tempo de fazer o viés à mão. E também, o custo acaba saindo um pouco melhor pra quem vende, então, porque a mão, realmente, o custo é um pouquinho mais elevado. Eu espero que você tenha gostado de mais dessa dica. Então, essa foi a dica de hoje. Essa é só mais uma forma de fazer o acabamento com viés. Esse acabamento aqui que eu tenho é com viés à mão. Eu tenho já aqui no canal um vídeo ensinando a fazer o viés à mão. Vou deixar o link aqui em cima no card pra você assistir. Existem outras formas de fazer, como eu te mostrei no vídeo. Você pode fazer com o calcador simples, ou até mesmo outros modelos de calcadores que tem aí no mercado, você pode optar por fazer. Você pode optar também por fazer o acabamento com ponto decorativo. Eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando, vou deixar o link aqui também pra você assistir, pra você fazer com acabamento decorativo. Ou como esse, que no vídeo que eu te mostrei, que você faz o acabamento com costura reta. Então, eu espero que você tenha gostado realmente. E se você puder, curta e compartilhe esse vídeo pra me ajudar a divulgar. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça, se inscreva já, pra não perder as próximas dicas, ok? Então, eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho